Hum, filhos do Gugu, o apresentador Augusto Liberato fazem a mãe, Rose e Miriam, sofrer um duro, mas duro castigo que ela não esperava. Se liga, curte, que eu te conto. Fala, galera! Todo mundo sabe que essa história dessa herança do Gugu ainda tem muitas águas pra rolar. O apresentador Augusto Liberato deixou, sim, muito, mas muito dinheiro desde que partiu em novembro de 2019. Bom, agora os filhos do Gugu não estão apoiando em nada a mãe, Rose e Miriam, em torno dessa briga judicial e agora tem mais coisa. Tem sim, os filhos estão fazendo, sim, a mãe sofrer várias represálias. Mas como assim? Os filhos contra a mãe, mãe contra os filhos, deixa eu te explicar, senta na cadeira que a história é tensa. Bom, o Rose e Miriam estão lutando, sim, pela herança, lutando pra ter boa parte dessa bumfunfa, mais de um bilhão de reais, e os filhos começaram a questionar. Será que ela tem direito? Será que ela não tem direito? Bom, o Gugu tinha um seguro viagem de uma empresa chamada Star International Brasil. Era um seguro, é um seguro milionário, com muito dinheiro, e eles, os filhos, foram até a empresa e retiraram a mãe desse seguro viagens. É muito, mas muito dinheiro, segundo a imprensa. Bom, se os filhos não estão atendendo Rose e Miriam, o que se aguardar dessa história? Olha, Rose e Miriam continuam lutando pra ter direito a essa herança. Os filhos continuam lutando pra ela não ter direito a nada. Mas deixa eu te explicar, e eu quero saber também sua opinião. Rose e Miriam recebem 40 mil reais, 50 mil reais, são 10 mil dólares por mês de pensão que o Gugu deixou. Eu fico achando, será que os filhos do Gugu não já sabiam que não existia casamento desde a época que o apresentador era vivo? Eles já estavam cientes de que Rose e Miriam era apenas uma amiga provedora que estava lá simplesmente pra ser a mãe e não tinha nada com o Gugu? Tiago Salvatico, aparentemente, tem sim contato com a família do Gugu, o suposto namorado que entrou na justiça e está também lutando por essa herança. E agora, eu quero saber a sua opinião. Quem está certo nessa história? A Rose e Miriam, a mãe que está lutando por esses meio bilhão de reais? Ou os filhos que aparentemente já estavam cientes de toda essa situação? É uma briga longa, vai demorar muito, mas muito tempo e os filhos continuam impondo. Por exemplo, Rose e Miriam aparentemente não estão morando na mesma casa que os filhos. Rose e Miriam devem estar no Brasil e os filhos moram agora sozinhos lá nos Estados Unidos. Você acha que Rose e Miriam vai conseguir ganhar esse dinheiro? Sim ou não? Você acha que os filhos vão ganhar e vão excluir de vez Rose e Miriam de qualquer dinheiro, de qualquer convívio familiar, de qualquer herança? Sim ou não? Eu quero saber a sua versão dessa história. Eu acho que tem muito, mas muita estrada ainda pra rolar e vai feder. Curte, comenta, compartilha. Blog social. Tchau. Tchau. Tchau.